Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, no vídeo de hoje vim trazer pra vocês o vídeo do nosso dia, um pouco do nosso dia, nossa rotina, nossa tarde. Já são 12h20, queria ter iniciado esse vídeo antes, mas tava com louco, nem pode poder descansar, porque ele trabalhou a noite, então não consegui. Mas enfim gente, vou começar esse vídeo pra vocês, vou mostrar um pouco da nossa manhã, da nossa tarde, do nosso dia. Queria muito ter começado antes mesmo, mas não deu pra mim começar antes, tá bom? Mas é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo, se gostar gente, não esquece do gostei pra me ajudar. Deixa abaixo do vídeo que você achou que eu vou amar saber, um super beijo e bora pro vídeo. Então meus amores, já queria ter filmado a sopinha do Noah que tá no fogo fazendo, porque eu sei que vocês amam quando eu mostro fazendo a sopinha dele. E eu não consegui, mas eu vou falar pra vocês como foi que eu fiz. Por esses dias eu comprei um bife de patim pra fazer pro Noah, e gente, quando eu coloco pra cozinhar a sopinha dele, eu já coloco os legumes e a carne, né? Ou o frango dentro da própria sopinha, pra já ir pegando o gosto, já que eu não posso temperar com sazão, colorar o tempero, essas coisas. Então eu coloco tudo junto pra pegar o gosto e cozinhar tudo certinho. Mas sempre a verdura, ela cozinha mais do que a carne, né? Ela sempre fica marjorinha. Daí quando eu faço isso, às vezes eu passo no liquidificador pra dar uma triturada, pra poder triturar bem o frango, que é a parte mais dura, né? A carne e o frango é a parte mais dura, que nunca fica tipo molinho, desmanchando. Pra ficar assim, eu teria que cozinhar numa panela separada. Mas enfim, faço isso, passo no liquidificador às vezes, porque o Noah, cada mãe conhece seu bebê, o Noah ele se engasga demais. E não é reflexo de gague, não é aquele negócio que ele vai como se fosse vomitar, botar pra fora. Até porque eu já pesquisei sobre isso, a médica do Noah já me explicou sobre isso também. Então, sei que não é isso. Às vezes ele se engasga de tosse, às vezes ele faz isso reflexo de gague mesmo, eu percebo. Mas ele se engasga tipo de ficar vermelho, não conseguir respirar e eu fico desesperada. Então cada mãe sabe o seu filho o quanto aguenta. O Noah ele não consegue comer muitas coisas de pedaço e não é porque eu não tento, que eu já tentei outras vezes. Então eu tenho muito medo, tento sempre triturar ao máximo, machucar bem, deixar a verdura cozinha bastante. E enfim, pra mim evitar passar no liquidificador por causa da carne, eu tive a ideia de passar a carne no liquidificador só a carne crua pra ver se ela ficava tipo carne moída. E não é que deu certo, gente. Fiz um potinho de carne moída com um patinho e deu super certo. O liquidificador é bem forte, então ele consegue triturar bem, mas não ficou tipo uma papa. Vou mostrar pra vocês. Já coloquei naquele potinho que eu comprei, né, ó. Dá pra vocês verem, tá vendo? Não tá uma papa, tá bem carne moída mesmo. Ficando desse jeito, eu não vou precisar bater no liquidificador depois. Então eu vou fazer o quê? Quando cozinhar tudo, é só almoçar com o garfo as verduras e a carne já tá bem trituradinha, então não vai ter problema dele se engasgar. Graças a Deus e graças a Deus que deu certo. E é isso, amores. Cada mãe faz de um jeito pra o Noa, eu acho melhor dessa forma por conta dos engasgos que ele tem, esses probleminhas com engasgos. Se o seu bebê come de boa, então você nem precisa fazer isso. É só você desfiar o frango ou a carne já dando a ele. Por enquanto, eu ainda faço assim com o Noa. Até com coisa líquida eu tenho medo, às vezes. Então é isso. Vou mostrar pra vocês como foi que eu preparei, porque eu sei que vocês gostam de ver, tá? Bora, que eu já enrolei demais, né? Então, amores, aqui nessa sopinha eu coloquei abóbora, batatinha, carne moída, né? Que foi a carne que eu fiz. Temperei com coentro, pimentão, cebola, alho. E coloquei uma pitadinha de sal, por recomendação da pediatra. E deixei aqui cozinhar, né? Depois que estiver tudo pronto, aí eu vou só machucar e dar ele. Algumas pessoas têm dúvida, até uma seguidora já me perguntou se eu só faço sopinha de abóbora por Noa, porque eu mostro muito ele comendo abóbora. Mas não, gente. Eu faço sopinha pra ele com diversas coisas. Mas sempre eu tento colocar abóbora, porque ele gosta. Não adianta fazer uma receita merabolante, uma receita totalmente diferente, com legumes totalmente diferentes. E eu vou dar ele a não comer. Eu preciso colocar coisas que eu sei que ele gosta, pra poder ele comer melhor. Todos os sopinhos que eu faço pra ele, ele come super bem, graças a Deus. Ele ama abóbora. Então eu sempre tento colocar abóbora também. Ele ama beterraba. Dessa vez eu não coloquei, mas às vezes eu coloco. E outra coisa, ele já começou também a comer arroz e feijão. Só que eu não dou todos os dias, por recomendação da pediatra. Eu dou um dia sim, outro não. Hoje eu vou dar legumes. E às vezes eu dou, tipo, uma vez, três vezes na semana, arroz e feijão. O resto é legumes. Então, assim, eu faço dessa forma, esse é o jeito que eu faço, que tá dando certo com o Noah. Graças a Deus, ele come super bem as comidinhas que eu dou a ele. Graças a Deus mesmo, não tenho o que reclamar, gente. Não coloco tempero colorau, pra quem pergunta, tá? Não coloco, porque a pediatra não liberou ainda essas coisas. Liberou a pitadinha de sal. Então eu coloco uma pitadinha de sal, bem pouquinho mesmo, tá? E, amores, como tem muitos pratos acumulados aqui, eu vou lavar logo isso aqui pra liberar a pia, pra eu poder começar a rejeitar o restante das coisas, gente. Então, amores, a sopinha do Noah ficou assim. Daí agora eu vou machucando e vou dando a ele. E... Não sei se você vai comer essa quantidade que eu coloquei, mas geralmente ele come. Então eu vou só machucar e dar a ele agora. Tá bem cheirosinha, gente. Tá muito quente, então eu vou dar uma esfriadinha também. Vou machucar e vou dar a ele. Enquanto isso, o Nicládio vai... O Nicládio vai terminar de lavar os pratos. Cara de sono. Ele vai terminar de lavar os pratos pra mim e vai colocar água do macarrão no fogo pra mim também. Pra gente poder fazer o nosso almoço, né? Primeiro eu vou dar a comidinha do Noah. Depois de machucadinho ficou assim, tá vendo? E, gente, passar essa carne no liquidificador antes foi a melhor coisa. Pessoal, a Tassi está dando comida ao Noah. E eu vou continuar aqui a pia, né? No caso, eu já lavei algumas coisas. Mas ainda tem aqui um escorridor, panela e eu vou mostrar pra vocês, tá? Tchau. Tchau. Música Pronto, amores, nós terminamos de comer, fez cocô durante aí, né, o processo, aí ele não comeu tudo, porque quando ele tá de cocô ele não consegue mais comer, gente, se ele tiver fazendo cocô na hora que ele tá comendo, ele paga. O bebê de vocês também é assim, mas ele só deixou um pouquinho de nada, então tá bom, vou dar banhozinho dele agora, vou ver se ele dorme, porque ele não tirou com a sonequinha do dia ainda, né, da manhã, vou ver se depois do banho ele dorme. Música RG, eu acho que ele fica perfeito, vira assim, mamãe, ó, eu acho que ele fica perfeito, gente, sério, muito, tem bastante elástico, tá vendo, assim que eu abri ela, eu achei que ela era muito pequenininha, porque quando eu olhei assim, ó, eu digo, meu Deus, não vai caber na cintura dele, porque ela é muito estreitinha, mas ela estica demais, ó, ela estica bastante, tá vendo, então eu não acho, ó, não acho de jeito nenhum que aperta, acho ela muito, muito confortável, até agora não vazou nenhum xixi, só um pouquinho de cocô, assim, pros lados, eu mostrei até lá no Instagram, mas aí foi bem, bem pouquinho mesmo, e eu deixo só ele assim, gente, fica bem confortável, tá vendo, né, mamãe, o que você acha, mamãe, você tá gostando? Ah, gente, eu tô fazendo conforto, é tudo, né, acho que eu só vou ficar comprando dessa agora, porque ela é maravilhosa. Ah, gente, essa daqui da Hugs também é incrível, porque ela estica aqui, ó, e estica aqui dos lados. Estica bastante aqui dos lados, então ela é boa também, essa aqui é G, e é a única G que fica ainda boa nele, sabe, porque as outras G já ficam a conta, como não tem lástico, mas como essa aqui estica bastante, ela fica boa nele ainda. Aproveitando o momento que vocês me perguntam muito se eu gostei dessa fralda personal, ela já tá bem a conta no nó, ela é forma pequena, eu achei, não estica nada, e, gente, ela é muito como se fosse de papel, eu não sei explicar, mas, tipo, aqui, ó, Tá vendo? Ela é tipo como se fosse muito papel, e eu acho ela muito, muito abafada, muito grossa, sabe, então eu não gostei tanto dela, assim, nesse sentido. Mas, por outro lado, ela segura bastante o xixi, só que ela já tá bem a conta no nó, eu visto assim de vez em quando, deixa bem folgadinha, pra poder não apertar a barriguinha dele, porque ela é tamanho G pequeno. Eu tenho essas roupas aqui pra dobrar, apanhei algumas roupas de varal, e tinha outras aqui que já tava precisando dobrar, e eu enrolando, enrolando. Tchau, 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 tchau. 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 Vou passar essa colônia de desodorante corporal na cama, porque é muito cheirosinha, gente. É de frutas vermelhas, e é muito cheiroso, da Jiquiti. Comprei lá no shopping, eu acho que foi na Marisa. E é isso, amores, agora o quarto tá bem cheirosinho, bem arrumadinho. Deixei o puff ali no cantinho, né? A cama tá bem arrumadinha, e hoje tá um vento, gente. Um vento, deve tá até saindo nos áudios quando eu tô gravando aqui no quarto, né? Vocês ignorem. Mas é porque tá ventando bastante, tá bem fresquinho hoje. Olha esse céu, que lindo. Lindo, gente. Eu amo essa vista, sério. A Nicola já fez o macarrão. Tá fazendo aqui o molho agora, né, meu bem? Fazer um molhinho bem gostosinho. O frango tá aqui, já assou também, ó. A gente gosta assim, bem douradinho. E é isso, vocês ignorem essa tampa, porque não tem nada a ver nessa panela, né? Mas é porque a tampa dela não sei onde tá. O baby tá aqui assistindo. Ó, gente, o único probleminha dessa fralda é que ela desce. Mas ainda assim não aperta, tá, gente? É que o buchinho dele é grandinho mesmo, né, mamãe? É que eu tenho um buchinho, mamãe. É que eu tenho um buchinho. Olha isso, que pezinho, meu Deus. Delicioso da mamãe. Olha, misericórdia. Fui falar com ele, agora vai querer que eu pegue. Ai, meu Deus. Mamãe vai pegar, que a mamãe já desocupou. Ficou em pézinho, mamãe. Olha, soltinho, menino. Bem firmezinho, ficou. Ficou. Gostoso. 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 Chegou o buchinho. De pé. De pé. De pé. De pé. Gostoso. 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 Então, meus amores, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Nem queria toda a cabeça ainda. Vou daqui a pouco finalizar no cabelo. Mas, vou encerrando assim mesmo. Porque o nó já começou a perrear. Daí, eu peguei ele, né? Nem terminei de comer direito. Peguei ele pra poder dar peito a ele e ver se ele dorme. Porque esse abuso dele deve ser sono, provavelmente, né? Já tá aqui com os olhos fechados. Daí, eu vou encerrar o vídeo também, porque eu quero gravar mais dois vídeos hoje. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Então, eu vou colocar meu celular pra carregar, porque tá 12%. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim. Deixe também aqui embaixo do vídeo que você achou que eu vou amar saber. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.